Tô que brega Quando te vi, meu coração bateu mais forte Tenho umas lembranças que me faz chorar Não tem um minuto que eu não penso em você Amor, eu estou sofrendo e te peço pra voltar Amor, eu estou sofrendo e te peço pra voltar Eu choro daqui, você chora daí É lembrador de tudo que a gente viveu Eu choro daqui, você chora daí Não dá pra esquecer de tudo que a gente viveu Eu choro daqui, você chora daí Não dá pra suportar mais viver sem você Eu choro daqui, você chora daí Minha vida tem sentido se tiver você Tchururu, tchururu Toda fã que brega falando de amor Confesso que sofri quando a gente se deixou E mesmo sofrendo não perdi pra voltar Foi o meu orgulho que nos separou E hoje não vivo mais sem teu amor Quando eu te vi, meu coração bateu mais forte Tenho umas lembranças que me faz chorar Não tem um minuto que eu não penso em você Amor, eu estou sofrendo e te peço pra voltar Amor, eu estou sofrendo e te peço pra voltar Eu choro daqui, você chora daí É lembrador de tudo que a gente viveu Eu choro daqui, você chora daí Não dá pra esquecer de tudo que a gente viveu Eu choro daqui, você chora daí Não dá pra suportar mais viver sem você Eu choro daqui, você chora daí Minha vida tem sentido se tiver você Tchururu, tchururu Tchururu, tchururu Banda punk brega falando de amor Mãe vida tem comigo Tchururu, tchururu Tchururu, tchururu E mudou T Choruru Tchururu Obrigado.